Bom dia, Tenente Quatroca, 22 de agosto de 2019, no quarto pelotão de Polícia Militar Rodoviária, pertencente à 5ª CIA de Polícia Militar Rodoviária de Uberaba e pertencente ao Batalhão de Polícia Militar Rodoviária com sede em Belo Horizonte. Estamos aqui em Iturama, Triângulo Mineiro, fazendo uma apreensão de droga na manhã do dia 22 de agosto. Um indivíduo vinha do Mato Grosso do Sul, na MGC 497, fugiu de nossas guarnições por volta das 5 horas da manhã e abandonou o veículo próximo do KM 249, da 497, é próximo de Iturama. Então outra guarnição R-V, ao entrar de serviço, começou a fazer barredura no local e conseguimos encontrar o veículo abandonado, é um veículo Siena, ele vinha do Mato Grosso do Sul, entrou em Minas Gerais, seguiria aí para Belo Horizonte, Uberlândia ou mesmo Uberaba e foi interceptado para a nossa viatura e conseguimos fazer a apreensão.